Esse volume né, da edição do volume flash né, volume 7 né, do roteiro do Jocelyn Williams né, aqui é a capa né, aqui é a nombada né Ah, conta a capa né, o valor né, que eu paguei, eu não paguei esse valor, acho que foi até mais barato, eu pedi pela Amazon na época, foi lá em 2020 né, que eu pedi, esse aqui foi em março de 2019, foi em edição da flash 39 a 45, a história tá, ela vai A história, vai começar aqui né, com, mostrando aqui ó, a entrevista de raio né, do, é legal né, mostrando aqui hoje do, mostrando aqui hoje do flash né, sei como que se, o Guzame que apresenta a 700 edição da série original do flash, O flash, então aqui eu vou ter, vamos determinar a edição anterior né, o flash de cores, Lightfoot, maic Zen, aí tem e o também vai mostrar o que é sobre né, aqui né, o Carver Carver vai tá, dizendo um importado Aí o Kid Flash Vai estar A Flash da China Aí que também a gente vai ter aqui Ele vai estar na frente da liga Aí vai começar essa Invasão Multiplex Vai vir o Raijin Amena E o Blood Aí vai revelar que o Blood está doente Ele vai roubar a velocidade do Flash Aí também vai passar o Flash Pack Na mente do Do O Blood vai estar na mente do Flash E vai conseguir roubar Aí o Blood vai ter que resgatar ele E vai ter que Se você tiver Não está Ali Os Flash Lutar aqui Eles vão ter que lutar Aí Vai Vai ajudar o Blood Speed Está aqui Vai ter que lutar Até que aqui no final O Flash Vai conseguir a velocidade de volta Só que os velocismos Vão estar andando mal Aí Agora ele vai estar Mãe com uma doença Interessante Interessante Que eu vou ter essa página dupla Dos velocismos Aqui E Também Eu vou ter aqui A nariz Vai aparecer Aqui Tem também O Flash Reverso O Gord Vai vir os caras De Goelacide Resgatar ele Aqui Aqui O guarda de Goelacide Para jogar ele Vou jogar ele Aqui Eu dei a última história Que vai ser A Flash 45 Que vai Arte bem bonita Aqui Aqui O guarda de Goelacide A gente vai Faz o Daniel Wayne O Flash Não dá o que falar A gente vai Aqui O O Wally vai Conversar com a ex Até que vai ter uma Lembrança Do Wally O Wally vai se lembrar De tudo O que aconteceu Eu vou vendo ele Passado É isso Aqui A gente vai ter A Flash 42 Lava antes Deu aqui Fishing E o Flash Ele também 43 Deu aqui Fishing Então A edição Acaba aqui A edição Númer 8 Então Tchau 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 Tchau